Proclamar sobre esta verdade que é sólida como uma pedra, sobre esta verdade que não se mexe com qualquer fé, com qualquer gosto, com qualquer temperamento, é sobre esta verdade, é sobre esta terra, é sobre esta firmeza, é sobre esta afirmação firme que eu vou edificar a minha Igreja. É esta a Igreja de Cristo, a Igreja Apostólica, a Igreja que é fundada sobre o Unicef dos Apóstolos. Se a nossa casa não tem Unicefes, se a nossa vida não tem Unicefes, se esta Igreja não tiver fundamentos, se não tiver pilares, se não tiver Unicefes, é muito fácil, quando houver um sismo, o mais fraco que ele seja, da casa que ele. Se a nossa vida interior não estiver alicerçada nesta mocha, se o nosso coração, se as nossas certezas, se as nossas dúvidas, se a nossa esperança, se a nossa alegria, se a nossa fé, não tem um tempo não desce, não tem um tempo não desce, não é esta pedra firme, se não tem um tempo não desce esta verdade que é angélica, esta verdade que tem o proclama, pode vir aquele estado mais breve, pode vir uma brisa soada do vento, que facilmente deitará abaixo do nosso coração, facilmente deitará abaixo da nossa vida, se nós não estemos alicerçados. Se a nossa vida, se a nossa fé, não for à volta dos justiços, se a nossa fé não tiver como centro, como pilares central, como uma realidade firme, como uma rocha, se não for à volta dos justiços, a nossa vida cai, a nossa vida não estará sentindo. Pelo mais mínimo problema, pela mais mínima tristeza, irá derrubar a estrutura da nossa vida, irá derrubar-nos, irá derrubar a nossa casa interior, irá derrubar a nossa igreja, irá derrubar a humanidade. A humanidade, se nós não tivermos, isto não estere-se presente, não apenas hoje, não apenas no dia de solero, em que nós trabalhamos, nem logicamente, de São Fernando e de São Paulo, mas sempre todos os dias. Se a minha vida, se o nosso dia-a-dia, se a nossa família, se o nosso local de trabalho, se a nossa comunidade cristã, não tiveres tão desespero, a nossa vida cai, a nossa vida não tem sentido, a nossa vida acaba por vir na faca, porque não tem uma rocha fina, não nos possa segurar, não nos possa fundamentar. Todos os dias, é o momento do viço, para nós dizer-vos, para nós nos acordarmos, para nós nos acordarmos, para nós nos acordarmos, para nós nos acordarmos, esta frase de Jesus, esta certeza de Jesus, que o Espírito, e é sobre esta verdade que ainda basta o proclamar, que o Espírito, o Filho de Deus vivo, esta é a voz, é nesta verdade que se fundamenta a igreja. Não é na minha ideia, não é na ideia que tem de Cristo, e isso que Jesus pergunta no Evangelho, que é que dizem os homens que é o Filho do homem, não é apenas o que é que eu acho que é Deus, não é o que é que os padres acham de que é Deus, mas que experiência que tem de Deus, que tempo é que eu tenho com Deus, que namoro é que eu faço-me sacar, que tempo é que eu tenho disponível, para poder conhecer, reconhecer, ter em mim, para criar a fé divina, para conhecer este Deus, que tem aposto na minha vida, esse Deus que tem fundamento para o nosso viver, esse Deus que transforma o nosso ser. A nossa fé não é uma coisa que mal é, a nossa fé não está fundada em magias, a nossa fé é uma pessoa, e é Jesus Cristo, e quando nós dirámos tempo, para nós percebermos esta relação com Deus, quando nós dirámos tempo, para poder rezar, conversar como é o sacado, conversar como é o sacado, conversar como é em toda anteresia, celebrar-me em toda sacramento, a nossa vida estará fundada, fundada nesta loja firme, fundada nesta verdade, que Pedro proclama, e que nós, à semelhança de Pedro, também queremos proclamar. O que nós acreditemos, não é em argumentos antigos, não são argumentos que têm dois milênios, o que nós acreditemos, é um Deus que está aparecendo em todos os tempos, a realidade do inferno é meta histórica, está a trabalhar no tempo e no espaço, está a trabalhar na nossa consciência e na nossa inteligência, porque este Deus quer se fundamentar na nossa vida. Celebramos São Pedro e São Paulo. São Paulo, o pastor das cêndrias, o evangelista das cêndrias, em que se criou-lhes nesta celebração, nesta comunidade, nós também queremos recordar a natureza do nosso batismo, nós somos chamados a ter fé, porque Deus semeia a fé na nossa vida, de falta para o ser, e se nós estivermos atentos, devemos trabalhar esta fé para ter a triste cada vez mais, para que nesta relação com Deus, possamos perceber o que é que Deus quer de nós, o que nós somos chamados a construir deste mundo, mas é também da natureza elevado de Sá, proclamar, anunciar, levar mensagem, calcunção de Paulo, que leva mensagem a todos os povos, somos chamados a levar também esta certeza, que pelo que procuramos, és a certeza que não és Cristo, o Filho de Deus vivo, somos chamados a ser vital, a levar esta verdade à nossa casa, à nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa Igreja, a todos os seus lugares, onde nós estamos presentes, e sermos hoje o visível desta verdade, sermos hoje o visível do Deus que nos sai, ser hoje o visível desta Igreja, não temos vergonha de ser Igreja, não temos vergonha de reclamar esta verdade, do Deus que nos sai, do Deus que nos transforma, se nós estivermos a licençar-nos, nesta rocha firme, nesta verdade, com este Pedro, e sobre esta terra, eu vou edificar a Igreja. Com Pedro e com o Paulo, nós ainda não temos um tripé, mas eles formam, juntamente com o Espírito Santo, um tripé da nossa vida, um águia fotográfica, se não tem um tripé, se pode uma perna, cai no chão, se nós estivermos, só de São Pedro e São Paulo, a fé, que fundamenta a realidade da nossa natureza, neste tempo, se nós estivermos, em esta essa, Paulo, que evangeliza, que leva a mensagem para todos os povos, se for só um ínsimo, não se afeta há pouco, porque nós afeta em pé, falta a eternidade, e quem tem o motor de tudo isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, que age na Igreja, é o Espírito Santo, que dá a ser para a Igreja, se nós tivermos Pedro, se nós tivermos Paulo, se nós tivermos todos os santos da Igreja, se nós tivermos, neste fundamento, esta verdade fundamental, a nossa vida não se afeta de pé, da esperança, da fé, mas se não nos falta a eternidade, se nos falta o amor, se nos falta o fundamento, que a nossa vida cai, a nossa vida não se aguenta de pé, nós precisamos, nós somos da fé cristólica, nós precisamos de Pedro e de Paulo, mas é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo, que dá-se um gordo, dá-lhe um pulso novo, para que a nossa vida também seja nova, para que a nossa vida se renova, só para que nesta certeza, de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, seja o fundamento, seja a receita para a nossa vida, há comidas, que se faz quase de pó, que já sabemos fazer, mas há outras, se nós não fazemos há muito tempo, nós precisamos de recorrer à receita, para não se ganhar de nada, é isso que é isto que é para nós, fé, esperança, e amor, não podemos esquecer desta receita, para que a nossa vida tenha abrigo, para que a nossa vida tenha um verdadeiro sabor, para que a nossa vida seja saborosa, nós precisamos de Pedro e de Paulo, mas não será nada, sempre o Espírito Santo. Porrado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo.